A Bárbara sair do progressista é muito difícil. O entendimento que a Bárbara tem com o senador Ciro, comigo, a Bárbara convive quase que semanalmente comigo. Hoje ela está aqui em Brasília, fazendo um curso de gestão do partido, junto com o nosso presidente Joel. E até legalmente seria muito complicado para a Bárbara se filiar em outro partido, porque, por acaso, se ela não conseguisse logar êxito na prefeitura, a Bárbara ficaria vulnerável dois anos do seu mandato para que a Procuradoria Eleitoral pudesse cassar o seu mandato.